E volta com o Balanço Geral, até o dia das eleições, muitas dúvidas podem surgir na cabeça dos eleitores. Nada melhor que o chefe do cartório eleitoral para trazer dicas e esclarecimentos para toda a nossa população. Pensando nisso, nossa equipe preparou uma reportagem que você confere agora. Pode balançar. As centenas de caixas com as urnas eletrônicas já estão no cartório eleitoral de governador Valadares. E fazendo cerca de um mês para as eleições, o chefe do cartório traz algumas informações que podem ajudar no dia de votação. Por exemplo, você já sabia que o aplicativo e-título pode substituir o título de eleitor tradicional? A questão do eleitor, o que ele deve fazer hoje há 30 dias antes, a gente já quer que cada um eleitor, cada um deles, se possível, instale o e-título e procure saber o local de votação onde ele vota. E mais ainda, procure saber se o título eleitoral não está cancelado. Porque em governador Valadares a gente teve aproximadamente 20 mil cancelamentos. E no dia da eleição, o eleitor que tiver com o título cancelado, não deve procurar a sessão eleitoral, porque o nome dele não vai estar para votar. Então, já com essa antecedência de 30 dias, procurar saber a sessão onde vota, se o título está cancelado ou não, e o lugar que essa sessão vai funcionar. Quem não consegue deixar o celular em casa ou tirar das mãos, pode ficar tranquilo. As sessões eleitorais vão estar preparadas para guardar o aparelho enquanto o eleitor se encontra com a urna. O que o eleitor precisa, em regra? Um documento com foto, que aí pode ser carteira de identidade. Lembrar que os documentos devem estar perfeitos e legíveis, né? Então, vamos lá, carteira de identidade. Serve também carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho. E qualquer documento com foto, documento público, lembrando, documento público. Dirigindo-se à sessão, o eleitor pode levar o celular, né? Ele mostra o e-título, lembrando que ele vale pelo título, mas tem que ter a foto. Mostrou o mesário, ele deve desligar o aparelho celular e colocá-lo desligado onde o mesário indicar. Vai ter um local apropriado que vai ficar à vista do mesário e vai ficar à vista do eleitor enquanto ele comparece à sessão. Ele vai até a cabina, vai votar, na volta vai recolher o celular e vai recolher o comprovante de votação. O que tem que ficar bem claro a todos os eleitores é que o não cumprimento dessa regra, eventualmente, pode causar ao eleitor a responsabilidade por crime de desobediência. A gente tem alguns eleitores que descumpriram isso na eleição passada e responderam criminalmente. É normal que muita gente queira manifestar o seu apoio aos candidatos escolhidos no dia de votação. Mas a Justiça Eleitoral lembra que existem regras para isso, inclusive quanto às roupas usadas no dia de votar. Sobre as vestes do eleitor, o eleitor tem direito de se manifestar silenciosamente com o candidato da preferência dele, seja na camisa, seja num boné, seja numa bandeira, ele tem esse direito. Não é assim para o fiscal, não é assim para o candidato que deseja fiscalizar e não é assim para o mesário. Esses não podem ter propaganda eleitoral. Então, a regra é que o eleitor tem o direito de expressar sua preferência silenciosamente, usando as vestes, e não o mesário e não o fiscal. E também não o candidato se desejar fiscalizar, se desejar permanecer na sessão. E para quem não confia muito na memória e quer garantir que vai votar direitinho nos candidatos que escolheu, o chefe do cartório eleitoral de Valadares incentiva o uso da famosa colinha. Alguns modelos feitos pela Justiça Eleitoral estarão disponíveis no local de votação. E atenção para a ordem correta de votar. Lembrando que a votação primeiramente ocorre para vereador, são cinco números, posteriormente vota-se para prefeito com dois números. Não tem como ninguém chegar na urna e falar que quer votar primeiro ou só para prefeito. Tem que passar pela votação de vereador primeiramente, para depois alcançar de prefeito. E a gente sim espera que o eleitor anote previamente. Nas sessões a gente disponibilizou uma quantidade reduzida de colinhas, mas elas vão existir, vão estar à disposição. A gente só quer que o eleitor entenda que, como antigamente a gente fazia muita colinha, sobrava muito, tem essa questão ambiental hoje. Então a gente está pedindo para que leve antecipadamente, anote na ordem vereador e prefeito. Mas se não tiver, procurar o mesário, vai ter dentro de cada sessão uma relação que tem o nome de todos os candidatos e os números que cada um concorre, para poder o eleitor escolher, inclusive com variações de nome. E a gente espera que o eleitor ou saiba, ou não confie na memória e faça a anotação. E bom voto a todos nós, uma boa eleição, um passo para todos nós.